E hoje eu vim aqui falar sobre 500 dias de open source, que foi uma ideia que eu tive um pouco tempo atrás. Não foi uma ideia muito divertida, não foi uma ideia muito legal. Mas eu segui e falei assim, cara, eu vou tentar fazer isso e sei lá, quero ver o que vai dar. Eu vivi um monte de coisa bizarra por causa disso. Fui no casamento de um amigo, quem que já contribuiu para algum projeto? Cortando o assunto totalmente. Show. Então depois eu vou falando mais sobre isso. Eu estava no casamento de um amigo e falei assim, cara, eu esqueci de fazer o meu comitê do dia. E saí correndo, larguei o casamento de um amigo e fui fazer o meu comitê do dia. E tipo, dane-se o meu amigo. Outra vez eu estava na ponte Rio-Niterói e estava indo viajar. Por sorte, eu estava de skate, desci de skate e fui até em casa de skate para fazer o comitê. 500 dias acontece muita coisa. Mas, ante qualquer coisa, fazer e escrever código útil todo dia, durante 500 dias, não torna ninguém melhor do que ninguém. Qualidade não é quantidade, quantidade não é qualidade. E vou me apresentar. Meu nome é Rafael Amorim. Como eu falei, não sou Leonardo. Então, se vocês tirarem foto minha, vocês não publiquem. Olha a palestra aqui do Leonardo. Muito bom, gostei. Hoje em dia, eu já trabalhei na Petrobras. Estou tentando lembrar. Deu um delay. Opa. Trabalhei na Petrobras, o Geolog, o Onio. E, hoje em dia, eu trabalho como voluntário na Tridez, que é uma startup que foca em mudar o sistema de educação brasileiro. Eu tenho 19 anos e, deixa eu ver, não sei mais o que adicionar sobre mim. Qual é o meu time? Se eu falar que sou flamenguista, vou ter que sair daqui? É uma democracia. Opa. Então, sou o Brunegro. Só que, o engraçado é que, tipo, eu trabalhei em todas essas empresas, mas, antes de trabalhar em qualquer empresa, eu trabalhava para mim mesmo, quando eu era pequeno. E eu gostava muito de fazer site WordPress, porque tinha uma magia de você... A primeira vez que eu fiz um site WordPress, eu desenvolvia lá para o... Fiz um site para o Seu Manel, da padaria. Fiz lá correndo e, tipo, saiu pronto no mesmo dia e ele me pagou e eu falei assim, cara, eu amo WordPress. Tipo, isso é muito bom, cara. Eu ficava, sei lá, uma semana desenvolvendo a parada e, depois, eu encontrei o WordPress e, tipo, foi amor à primeira vista. Aí, depois, eu fui para a Petrobras trabalhar com Java, não foi muita felicidade. Mas, tipo... Verdade. Eu peço, galera, eu peço desculpas se eu falar alguma gíria, alguma coisa do tipo, mas, tem consideração que sou muito novo e eu não estou muito afim de falar muito formal, igual a galera da Petrobras. Então, vamos lá. Eu gosto muito de criar coisas. Tipo, a minha vida, hoje em dia, tanto por causa dos 500 dias de open source ou qualquer outra coisa, a minha vida, hoje em dia, é baseada em criar coisas. Eu gosto de criar coisas e, tipo, eu me identifiquei, assim como vocês que gostam de criar, desenvolver e tal, a gente tem essa mesma paixão. Quando eu era pequeno, eu tinha um carrinho que eu tinha feito com madeira e o carrinho, ele descia a ladeira e ele quebrava o carrinho. E, ao mesmo tempo, eu tinha... Todo mundo sabe o que é RPG aqui, né? Não vou pagar uma de nerd sozinho aqui, né? Opa! É... E eu jogava RPG e eu gostava muito de ser narrador, mas eu não jogava de semestre. Mas eu não jogava para ser... Com aqueles livros, contando a história. Eu gostava de inventar a história na hora. E isso, tipo, atiçava alguns jogadores porque, tipo, eu inventava um dragão que saia do nada, do banheiro, para matar o cara. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que eu gostava mais de criar coisas boas. Eu gostava de aperfeiçoar as coisas que eu estava criando. É... Isso eu aprendi muito com a minha mãe. E o carrinho que descia a ladeira, que quebrava... E eu fui, então, gastei um tempo nele para que ele pudesse descer a ladeira e ficar de boa, não quebrar. E o RPG que eu jogava com a galera do condomínio, eu gastei um tempo estudando e consegui inventar boas histórias. E, na verdade, não saia um dragão mais do banheiro para matar a pessoa. Saia um dragão de outro lugar. Não sei, mas matava. Eu gostava de matar pessoas. Era tipo Game of Thrones. E, por causa disso, em 2013, eu botei um monte de coisas que eu queria fazer. Todo mundo aqui eu acho que já fez alguma wishlist de coisas que gostaria de aprender, sei lá, por um ano seguinte. E a minha, os meus projetos, provavelmente não deve estar dando para ler aí. Quase que minha letra, além de ser... Minha letra é muito ruim. A minha ideia era, tipo, ser bom em PHP, aprender Python, aprender JavaScript, aprender Git e criar um projeto no GitHub. Só que passou uns três ou quatro meses e eu não... Eu só... O Git que eu falei que aprendi, eu só sabia da push-pull. O projeto do GitHub. Eu fiquei com o repositório parado por meses. Beleza, tipo, eu marquei a wishlist e, tipo, beleza, eu realmente criei a parada. Mas, e aí? Não sei. E ser bom em PHP aprender Python e JavaScript? Tipo, não aconteceu. Eu não me tornei bom em PHP e não sabia nem Python nem JavaScript. Então, isso aconteceu em dezembro. Então, em... Eita, volta. Dei um pulo aí. Opa, tudo bem, agora foi. Em 2014, eu estava lendo um post do John, que é o criador do jQuery. Todo mundo aqui já usou jQuery? Opa. Eita, é porque eu mudei a parada. Não está sem animação. Poxa. Eu estava lendo um post... Exatamente. Eu estava lendo um post e... Ele estava falando sobre a experiência dele de escrever código útil todo dia. E, tipo, eu estava na vibe de, cara, eu tenho muita motivação. Eu quero aprender a desenvolver e ser bom nas coisas que eu estava fazendo. Mas eu não sabia como canalizar a minha motivação em conhecimento. Eu, tipo, queria me... Sei lá. Me dar um gatilho e aprender mais coisas em pouco tempo. E eu estava lendo o post do John e falei assim, cara... Ele falou sobre a experiência. Ele já tinha, sei lá... 200 dias escrevendo código útil todo dia. E eu falei assim, cara, eu quero tentar também. Eu vou falar com algum maluco que queira tentar também. E eu falei com alguns malucos que queriam tentar também. E, tipo, todo mundo falou assim, cara, você é maluco? Tipo, eu já tenho que escrever código todo dia aqui no trabalho, na firma. E ainda vou ter que fazer coisas adicionais. Opa. Volta. Droga. Nesse slide aqui, que não está indo, tem um cara falando que aceitou o desafio. Vocês mentalizem que tem um cara aceitando o desafio. Beleza? Exatamente. É esse cara. E eu falei em 2014, em abril. Eu falei assim, cara, eu quero tentar esse desafio também. Engraçado que um cara que trabalhava com o Videolog... Tipo, o cara quase me aumentou até aqui da área de tecnologia. Falou assim, cara, eu vou tentar também. E a gente decidiu tentar junto. E aí eu li o artigo do John Razig de novo. E, cara, eu fiquei mais ou menos assim. Pô, esse cara é muito demais. Sério mesmo. Que o cara escreve código todo dia. Cria uma parada super útil para outras pessoas. E motiva outras pessoas. Eu quero aprender a fazer isso também. Então, eu aceitei o desafio de escrever código todo dia. E com 100 dias de escrever no código e tal... Tipo, é uma parada que fica muito... Você fica... Cara, você quer fazer código direto. Essa é a sua ideia. Você tem muita ideia que ficou no lixo e você quer fazer o código, quer criar esse projeto. E você quer porque quer criar. Você tem muita ideia. Você trabalha na sua empresa. E, sei lá, você deve ter imaginado, sei lá, mil formas de fazer aquela ferramenta que você usa no dia a dia de uma forma melhor, de uma forma, sei lá, que seja mais útil, mais agradável para botar no seu projeto. Por exemplo, tem um monte de ideias que nunca saíram do papel. Eu, tipo, tinha o caso do... Tem o Infinity Scroll que a galera usa no WordPress, que é para dar scroll infinito nas páginas, nos artigos. Só que isso me incomodava muito, e eu usava também o WordPress, usava o Jack do GitHub, e me incomodava muito ter que carregar o jQuery inteiro para poder só usar uma ferramenta que dava scroll, que carregava mais artigos. Então, eu desenvolvi um outro Infinity Scroll que não usava o jQuery. Falei, cara, eu tenho agora uma parada que... Eu tinha uma ideia e aí fiz. E isso gerou commit. Na verdade, se você quiser adotar esse desafio, que eu não recomendo muito, você vai procurar, tipo, coisas muito sem noção para fazer, provavelmente, depois de um tempo. E o primeiro aprendizado que eu tive durante os 100 primeiros dias foram, tipo, cara, criar muito projeto não vai garantir que você aprenda muitas coisas úteis. Eu criava muito do mesmo, criava muito do que já usava lá na minha empresa. Então, tipo, como é que eu adquiro conhecimento útil? Tipo, e por que eu tenho... Como funciona isso? Quando você faz a mesma coisa todo dia, você vai aprender de uma forma demasiadamente devagar. Como é que eu vou dizer? Você está, por exemplo, você trabalha desenvolvendo, sei lá, ferramentas para outros front-ends e você já está acostumado com aquela estrutura, você vai aprender, provavelmente vai ser uma nova key, um novo método que faz de alguma forma diferente, mas é isso. Você não vai estar aprendendo algo totalmente novo e seu nível de conhecimento não vai aumentar muito rápido. Então, como é que você gera esse conhecimento? O conhecimento, quando você pensa em trabalhar com um projeto e você se dá o prazer de criar alguma coisa nova, de criar coisas que você nunca fez, você vai percebendo, tipo, é o seguinte, pô, descobri uma animação nova em CSS, ou então, usei um novo Task Runner. Então, tipo, você acaba aprendendo uma parada nova que você nunca tinha, sei lá, imaginado o que você ia aprender. Então, você acaba gerando muito conhecimento. Isso é muito bacana, porque, sei lá, em cem dias, eu já estava aprendendo, já tinha aprendido seis linguagens. e já estava usando o Vim. Então, já tinha me proposto a fazer um... Já tinha aprendido muita coisa que eu tinha me prop... Eita, não consigo falar. Tudo que eu tinha... Deixa, eu não vou falar. Então, eu consegui aprender muita coisa que estava na minha cabeça, que eu queria aprender. E eu fui fazendo e, cara, eu já sabia usar seis linguagens. Tipo, eu só sabia programar em PHP, eu já estava programando seis linguagens. É... Isso aumentou gradativamente. Com 190 dias de desenvolvimento todo dia, é... Foi meio que... Achei que estava na hora de contribuir. Tipo, eu queria pegar um projeto, queria contribuir e queria que as minhas ideias entrassem num projeto grande. Tipo, essa era a minha vibe. Só que, tipo... Eu não sabia as coisas que eu estava fazendo. É... Eu abri um projeto e falei assim, Cara, eu sou demais. Eu vou entrar e sair comitando aqui e me larguem. E, tipo... Eu não tinha uma boa ideia de como funcionavam os projetos abertos. É... Então, eu achei que só de eu forcar o projeto e resolver um problema, eu ia conseguir, tipo, ter, sei lá, o meu pull request mergeado e poder contribuir dentro do Wordpress, ou poder contribuir dentro do Kiwi, ou poder contribuir dentro do Angular, ou poder contribuir dentro do jQuery. Só que isso não aconteceu. Tipo... Eu tive inúmeros pull request fechados sem merge. Eu tive inúmeros issues fechados sem levar a lugar algum. E, tipo, horas e horas de discussões. Tipo, eu bati muita boca com a galera do Google. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo ali. Eu só estava batendo boca. E, tipo, até eu entender que o que eu estava... Que resolver o problema, na maioria das vezes, não é o bastante. Tipo... Só você ir lá e, tipo, matar isso de uma forma... Sei lá... Ir lá e resolver o problema. Pô, resolvi o problema. Agora mergei. Não é o bastante. Isso não é o bastante para projetos abertos. As contribuições, elas têm como base resolver problemas sem causar outros problemas. Então, não adiantava nada. Eu, por exemplo... A gente resolveu... Tinha uma parada... O Moment. Alguém de todo mundo conhece o Moment aqui? O Moment é uma ferramenta que serve para internacionalizar. Para trabalhar com data e tal. Usando o Node.js. É... Dentro da plataforma do Node.js. E o Moment, tipo... Não adiantava nada eu mandar um pull request e não ter teste. O meu código. Porque eu estava quebrando o código de outra forma. Eu não adiantava nada eu fazer tal coisa que não tinha na documentação. Porque eu estava resolvendo o problema, mas eu estava gerando outro problema em paralelo. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E... Todo projeto aberto tem um... Na maioria das vezes, o projeto foi bem mantido. Ele tem um code style. Então, não adiantava nada eu levantar o request e meu código não estar no formato do code style. E, cara, eu tive muita dor de cabeça. Eu fiquei assim, cara... O problema é comigo? Teve uma vez que eu perguntei para o cara. Eu falei assim... Pô, cara. Você não quer emergir meu pull request porque o problema é comigo? O que está acontecendo? E... No final das contas, tipo... Até entender isso, eu tive que aprender muito, muito, muito com meus erros. E no final eu tive o seguinte aprendizado. Todo projeto, sem exceção, tem algo para ser melhorado e implementado ou ajustado. Tipo... O core do WordPress deve ter um monte de issue que vocês podem pegar e resolver. É... Por exemplo... Lá no... Lá no... Lá no jQuery... É... Tinha umas issues do Globalize. Que é um... Um... Uma lib para trabalhar com... Formatação de... 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 Internacionalização de dados. Tipo... Tinha muito issue que estava lá e parada há meses e ninguém resolvia. E, cara... Tipo... É algo que pode ser melhorado. A lógica anterior pode ser melhorada. Todo código pode ser melhorado. E, tipo... É... Demorou... Demorou um tempo para eu poder entender isso. Porque eu ficava com medo de contribuir nas coisas. Porque eu não me sentia bom o suficiente e achava que o projeto estava lá porque ele já era muito bom. Abriu o projeto, já dava a estar e falava assim, cara, esse projeto é muito bom para eu mandar um podcast para ele. O meu aprendizado 3 foi que é muito importante você descartar objetivos e metas que somam em nada. Tipo... Eu tinha a vontade de contribuir no Angular, mas eu descobri que eu queria contribuir no Angular. Porque... Sei lá... Ou no WordPress. Porque eu queria dizer que eu era contribuidor do WordPress ou eu era contribuidor do Angular. E falar que eu era hype, saca? Tipo... Aí, galera. Vamos contribuir em tal lugar. Só que, no final, não ia aprender nada com aquilo. Eu só teria contribuído. Só teria matado issues e, tipo... É... Ia estar fazendo algo mais por reconhecimento do que por aprendizado. Tipo... Constantemente reorganizar suas prioridades. O que você quer? Você quer ser uma pessoa que é reconhecida hoje, mas não entende das coisas que você está falando? Ou você quer ser uma pessoa que entende das coisas que você está falando? E é isso aí. Tipo... Tanto faz ser reconhecida ou não. Eu, pelo menos, eu quero ser uma pessoa que entende das coisas que eu estou falando. Eu quero poder falar de HTP2 e estar entendendo das coisas que eu estou falando. Então, com 365 dias comentando todo dia, tipo... Eu fiquei tipo... Cara... Morri. Eu não aguentava mais ver código. Eu queria dar uma desmaiada. Correr e me jogar contra a parede. Porque... Ia para o trabalho. Ia para a firma. Falei, não, galera. Eu estou falando muito firma, porque eu estou falando muito paulista. É... Ia para o trabalho. E quando o cara fala assim... Ah, vamos implementar tal coisa. Eu falo assim... Pô, cara... Queria trabalhar, não queria não. Mas... Toma aí. E... Tipo... Eu fiquei numa pilha de... Porque você acaba se sobrecarregando demais. E demais. Porque você acaba resolvendo muitos problemas. Que não tem nada a ver com problemas da sua empresa. Você resolve problemas, tipo... Que normalmente são... Até mesmo de comunidade. Às vezes demora muito tempo para um porra quase ser aceito. Porque tem muita gente para dar ok. E você se desgasta psicologicamente com isso. Então... Tipo... O aprendizado quatro que eu digo. É você fazer algo além de código. Tipo... Escrever algo além de código. E... Se possível, fazer algo que você gosta. Eu gosto muito de fazer besteira. E de viajar. Então... Para mim foi muito bom quando... Opa... Para mim foi muito bom quando eu comecei a... Fazer coisas além de escrever código. Porque minha cabeça começou a ficar mais leve. E eu podia pegar... Pegar outros problemas e poder resolver. Porque... Quando você pega problemas e sua cabeça está massiva. Só ver código. Só ver código. Só ver código. Tipo... Você vira uma máquina. E... Você vai tentar resolver problemas igual uma máquina. Tipo... Você vai fazer um if. If tal coisa não tiver. Então... Dá um break. If tal coisa não tiver. Dá um break. E vai ser assim durante... Sei lá... A maioria das vezes que você for tentar resolver algo. E eu criei muitos projetos. Como eu falei... Tipo... Sei lá... Já tinha aprendido 12 ou 13 linguagens nesse período. Com tecnologias e propósitos diferentes. E tipo... Eu percebi que eu estava me tornando muito bom em ser medíocre. Tipo... Eu sabia Wordpress. Sabia um monte de linguagens. E... Cara... E é isso aí. Eu só sei, saca? É... Tipo... Eu não era especialista naquela ferramenta. Eu não era especialista naquela tecnologia. E... O cara que sabe muito de... O cara que sabe de todo um pouco. Tipo... Ele não sabe muito de nada. Você aprende de nada quando você está tentando aprender tudo. Então tipo... Para mim foi uma parada meio que ruim. Tipo... Ao mesmo tempo. Mas também tem meio que uma controvérsia. Porque o... O cara que... Para mim foi bom também. Porque quando você tenta aprender muito de várias coisas. Você acaba gerando uma boa base. Não tinha uma boa base. Para tipo aprender outras coisas. E você... Quando... Já tem uma boa base. E aprende. Vai aprendendo. Quer aprender de tudo. Fica ruim. Porque você não acaba não especializando de nada. Com 500 dias. Eu já estava com a cabeça mais leve. É... Eu já queria largar o desafio há muito tempo. Mas aí eu falei que... Tinha feito uma promessa de um bar. Que eu ia terminar. Ia fazer 500 dias de open source. Ia fazer uma palestra. Na conferência do... No BrasilJS. E tipo... Isso rolou. Foi semana passada. Lá em Porto Alegre. E... Eu falei assim. Cara... Eu não aguento mais fazer essa... Essa parada. Eu quero largar. Mas beleza. Eu continuei mesmo assim. Só para... Só para vir aqui no WordCamp. E falar também. É... O aprendizado 6 aqui. Aprender metendo a mão na massa. É incrível. Tipo... Só que... Se você só escrever código. Só escrever código. Só escrever código. Só escrever código. Você tem que buscar ser atualizado de alguma forma. Porque você não sabe a teoria. Não adianta nada você aprender, por exemplo... Ferramentas de front-end. Para aplicar na... No seu site. Mas tipo... Você não sabe como as paradas funcionam. Você só acha que vai funcionar bem. Tipo... É isso aí. Se você não está entendendo o que você está colocando ali. É... Ler. Buscar. Feedback de outras pessoas. Ler muito livro. Eu recomendo muito. É... E buscar feedback de outras pessoas com as coisas que você desenvolver. Desenvolve um site. Vai lá para o seu... Não para o seu manel. Porque ele não vai entender muito bem. Ele vai falar que está muito bonito. Mas tipo... Você desenvolve um site. Você vai. Pergunta para outras pessoas. O seu manel é válido também. Porque ele tem... Mostra como o usuário está se comportando em relação ao site. Mas o... Tenta perguntar também para outras pessoas que possam te dar um feedback do nível que você quer ouvir também. É... Cara. Tudo que você fizer, você faz por amor. E não por reconhecimento. É... A galera do RioJS. Da comunidade aqui do Rio. Só descobriu que eu estava fazendo essa parada de escrever código todo dia. Tipo... Sei lá. Como já estava... Duzentos e tantos dias. Tipo... Nunca tinha falado. Tipo assim. Ó galera. Estou escrevendo código todo dia aqui ó. Sou demais. Porque para mim... Tipo... Escrever... Código todo dia. Para mim não faz diferença nenhuma. Qualquer um pode escrever código todo dia. É muito... É uma ideia muito maluca. Eu não recomendo vocês fazerem essa parada. É... Mas se vocês quiserem fazer algo por... Por reconhecimento. Quer ser reconhecido. Tem um projeto no GitHub. É... Que ele gera... Comit para você. E aí você pode dizer o seguinte. Cara. Agora eu quero ser... Sei lá. Programador PHP. E ele gera um monte de comit nada a ver de PHP. E você mostra o GitHub para alguém. E é isso aí. E você fica famoso. Aí tem um... O legal desse projeto é que ele tem uma guideline da galera que faz as paradas para... Faz isso para aparecer. E eu acho muito engraçado. Porque tipo... É tipo... Quero gerar. Quero ser programador em objetivo de ser. Aí ele bota e cria os projetos com nome genérico e divulga. E cara. Aprendizado 8. Tá acabando o tempo. Ah tá. Veio com uma emoção aí. Quando eu fizer assim aí acabou. Ah tá. Acabou agora? Não. Estamos alinhados, né? Estamos alinhados. Opa. Espero que sim. Tudo bem. É... O meu aprendizado 8 é tipo... Cara. Sair sempre da sua zona de conforto. É... Eu trabalhava numa grande corporação. Tipo. Onde todo mundo queria saber mais do mesmo. E tipo... É... As coisas estavam... Estavam prontas. E... A gente não entregava na semana que estava pronta. Porque enrolava para entregar para a semana que vem. Para poder dizer... Sei lá. Que fez na outra semana. Para poder folgar durante a semana que as coisas estavam prontas. Então tipo... A gente não desenvolvia nada durante a semana. Saca? Essa era a vibe. A gente ganhava bem para caraca lá na empresa. É... Aí eu falei assim... Eu não quero nada disso para mim. Eu... Prefiro voltar a ganhar 600 pilas numa agência qualquer da vida. Mas tipo... Quero voltar... Quero aprender alguma coisa que eu estou desenvolvendo. É... Quero... Quero ser bom. Quero ser bom nas paradas que eu faço. Então tipo... Eu tentei me motivar muito a tentar sair muito da zona de conforto. Tipo... Eu só sabia PHP. Vou aprender outra linguagem. Aí depois eu vi que... Legal mesmo seria se eu tivesse ficado só em PHP e tivesse me especializado só em PHP. É... Mas ao mesmo tempo aprendi muita coisa maneira também. Paralelo. De qualquer forma sair da zona de conforto é algo que tipo... Vai ser produtivo de alguma forma para vocês. Aí embaixo eu deixei um link. Se vocês pegarem depois o slide é de um post. Muito bacana. De um ator muito bacana. Opa! Vocês não entenderam. É... De um ator muito bacana. E que fala sobre não deixar o medo de jogar e impedir que você jogar. De impedir que você jogue. Eu quando comecei a desenvolver tipo... Eu tinha medo de mostrar meu código para as outras pessoas. E as outras pessoas falaram assim... Cara, tá um lixo isso aqui. Quero essa bosta não. É... E conforme eu fui mostrando as coisas que eu ia desenvolvendo. Outras pessoas foram falando assim... Foram dando feedbacks positivos. Outras foram dando negativos. E eu fui assimilando os dois e filtrando. E aprendendo, sei lá, muito e muito mais com isso. Tipo, aprendi em três meses pedindo feedback. Muito mais rápido do que aprendendo um ano e lendo vários livros. Porque eu tava metendo a mão na massa e pedia feedback de pessoas que já estavam na área. Aí a gente tem um projeto chamado Write Code Everyday. Que não precisa ser todo dia. Eu toda hora tenho que levantar essa nota porque a galera se empolga. É... E eu fiz com esse rapaz aqui que tá na frente. Levanta a mão, rapaz. Opa! Foi um pouco tímido. É... Esse rapaz e outras pessoas, na verdade. É... Código de todo dia. Você pode escrever, fazer o Write Code Every Saturday ou Every Candy. Não importa. O que importa é você fazer alguma coisa. Fazer, tipo, as coisas acontecerem da maneira... Tipo... Sair da sua zona de conforto. E o aprendizado 9. E pra mim isso é disparadamente o mais importante de todos. É se envolver. Tipo... Eu programava e eu era igual o cara que falou... Quem que falou da topeira aqui? Já foi. O cara já foi? Caramba. Carlos Fabio. Carlos Fabio. Carlos Fabio. É... O cara falou da topeira e eu me identifiquei muito. Porque quando eu comecei a trabalhar... Você não devia ter falado isso, cara. Você não devia. Eu me identifiquei... Porque quando eu comecei a trabalhar eu ficava... Teve uma situação muito bizarra que eu botava fã de ouvido e eu... Eu não vou mentir sobre a música que eu tava ouvindo. É... Eu tava ouvindo Eminem lá... Felizaço. Ouvindo rap. Felizão lá. Ouvindo, programando, desenvolvendo. E tipo... Eu não tava percebendo aqui do lado. Tava pegando fogo as coisas do lado. E eu fiquei lá mó tempão desenvolvendo. E tinha uma lixeira pegando fogo do meu lado. Aí eu pensei assim... Pô, tá meio quente, né? Mas dane-se. Vou continuar. Funciona. É, exatamente. Vou continuar. Porém, assim... Pô, esse Rio de Janeiro é demais. Não gosto, não. É... É... Exatamente. E pra mim foi muito importante sair desse ninho, tipo... De ficar recolhido num canto. Falar com outras pessoas que eu pudesse mostrar as coisas que eu desenvolvia. E as outras pessoas pudessem mostrar as coisas que elas desenvolveram. E me dar ideias. Eu dar ideias pra elas. E tipo, a gente trocar uma ideia incrível. Tipo... Esse evento aqui, cara... É uma parada muito maneira. Porque você... Daqui a pouco você pode, sei lá... Hora do almoço. Conversar com uma pessoa que você nunca tinha esperado conversar. E trocar uma ideia muito incrível sobre alguma coisa que você usa no dia a dia. E ela te dá uma luz sobre aquela coisa. Ou te dá uma luz sobre outro recurso ou ferramenta. E você aprende muito rápido assim. Do que tomando na cara. Esperando chegar o dia. E sei lá... Tendo que pesquisar. E as vezes o cara fala... Pô, usei aquela ferramenta, mas não tava tão legal. É melhor usar tal coisa. E aí você vai aprendendo com o erro do próximo. E troca. Faz essa troca. E é muito incrível. Uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. É que tipo... Pra galera de JavaScript não tava tendo muito evento. Muito, muito evento. É... Então... Ficou um ano praticamente parado. E foi ruim demais. Mais que um ano, né cara? Foi mais que um ano. E a galera só se conhecia pelas redes sociais. Ninguém trocava uma ideia. Só trocava ideia por comunidade. E hoje em dia a gente tem evento praticamente todo mês. Tem evento de JavaScript. E é uma galera muito incrível. Isso aqui é só uma parte da galera. Sei lá... É um quinto da galera. É uma galera muito incrível que... É... Troca ideia. Que faz e acontece. A gente aprende. Então... É uma parada que... Pô, pra mim isso vale muito mais que os 500 dias. Na verdade. Pra mim a comunidade vale mais do que... A uma pessoa escrevendo o código de todo dia. Sei lá... Pra aprender. Pra mim se eu tivesse entrado na comunidade antes de tomar esse desafio. Só que eu precisei fazer e escrever o código de todo dia. Pra poder ter coragem de mostrar alguma coisa pra alguém. É... É... Continuar escrevendo o código. Mas não todo dia. Por favor. Se vocês morrerem... Sei lá... Do ataque do coração. É... A culpa não é minha. Eu tô falando aqui. Equipe coaching. Mas é tipo... Faz código. Mas é... Não precisa ser todo dia não. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Opa. A galera é super interessada. Opa. Então... Opa. Qual o nome do grupo de JavaScript que você falou? É... RioJS ou NiteróiJS. Agora tem vários. Tem barraJS. A galera que tava na... A foto é qual? Ah, é. Do NiteróiJS. A galera que tava na cova, saiu da cova e decidiu aparecer agora e tá em vários lugares. São... Tem esses três aí que eu sei de cabeça. Obrigada. Opa. Alguém tem mais alguma? Gente, tem tempo. Porque se terminar antes, o Guga... Alô, alô. Só o Felipe aqui. Você falou que você tem 19 anos. Isso. Então, na verdade, eu só quero parabenizar você porque, sei lá, quando eu tinha os 19 anos, eu acho que eu tava ainda num momento topeira. E você acordou, né? Se abriu no bom sentido. Opa. Mas, principalmente, pela questão de compartilhar e mostrar pras pessoas e cortar o preconceito. Sim, sim. E, parabéns mais uma vez, cara. Obrigado, cara. Em relação a isso, eu comecei bem novo e eu comecei a dar consultoria bem novo também. E, sei lá, eu sempre tratei as pessoas... Eu vim de uma cidade pequena do interior do Rio e eu sempre tratei as pessoas como eu gostaria de se tratar, na verdade. Então, uma vez, eu tava numa determinada empresa e eu fui falar uma coisa pra uma pessoa e a pessoa virou e falou assim pra mim. Por que eu deveria ouvir isso de um rapaz que tem 18 anos? E, aí, eu fiquei, sei lá, não sei, não precisa ouvir, não. Valeu. Não sei. Opa. Alguém tem mais alguma pergunta? É... Eu não sei se você falou isso. Tem uma hora que eu fui ao banheiro, mas... É, você... Tava muito interessante. Não. Eu tava muito apertada. Tô brincando. Eu queria saber se você usou alguma metodologia ou se você é mesmo uma pessoa disciplinada pra todo dia fazer código. Como é que era o seu dia a dia pra você conseguir fazer isso? Então, eu sou bem disciplinado, na verdade, mas teve uma época que tava muito difícil e eu tava usando o Pomodoro pra resolver esse problema. Então, eu largava tudo, matava a rede social e focava em código e ficava igual topeira. E ficava lá focando em código com a lixeira pegando fogo do lado e tentava fazer as paradas. Mas, de resto, eu sou bem disciplinado, mas... E você tinha algum projeto? Você inventou um projeto pra... Nesse período? É. 110, eu acho. Fiquei feliz quando um cara lá de fora falou que tava usando, sei lá, pra galera do Twitter. Eu falei assim... Pô, cara, você não tem ideia, tira foto comigo. E com algum desses 110 projetos, você ganhou dinheiro com algum desses ou não? Então... É... É... Isso é uma pergunta bem capriciosa. Opa! Eu prefiro não comentar, mas... Tem como não responder? Não, tô brincando. A maioria desses projetos... É... Eu defendo muito a... Aham... É... Eu defendo muito a cultura aberta. É... Quando eu ia trabalhar nas empresas, eu... Só pra poder responder, eu vou contar uma história do passado. É... Quando eu ia trabalhar nas empresas, trabalhei uma parte na Bradesco e... Pra Bradesco. E, cara, foi tipo assim, queria tornar alguma coisa que a gente tava desenvolvendo aberta. E aí eu falava assim, pô, posso tornar aberta? E eles falavam assim, não. Aí eu falava assim, então tá. A gente não vai usar... Eu não vou tornar essa parada aberta, não. Ah... Só que, em paralelo, eu desenvolvia o que a gente ia usar no futuro, aberto. E depois falava lá na Bradesco que... Existia tal coisa pronta e... E tava resolvendo o problema e tava aberto. E, cara, foi... Resolveu muito o problema. Aplausos Não, o legal disso é que eu ensinei essa técnica pra galera da Bradesco e pra galera da Davidev. E, tipo... Hoje em dia, todo mundo praticamente faz alguma coisa aberta nas empresas. É... Não é que a gente... É... Eu e o Balter, que ia vir palestrar aqui, a gente defende muito essa open source como base. Porque quando algo que você desenvolve é aberto, outras pessoas podem dar sustentabilidade. E o código fica melhor, o projeto fica melhor, blá, 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 blá. Só que você não ganha dinheiro por isso. É... Que o cara falou pra tirar foto com o bio, coisa do tipo. Falei assim, cara... Não, cara. A gente é desenvolvedor. A gente é igual. É... Vai dar autógrafo? Não. Nada de autógrafo, não. Tem estrela, não. É, tem uma galera. É essa galera. Essa história começou uma vez que eu vi uma palestra de um cara da Gula.com e eu chamei ele de Dev Star, de brincadeira. E ele começou a me chamar em paralelo, paralelo e tipo... A galera do Rio, Rafaela e outros filhos da mãe, começaram a... Não vou continuar esse assunto. É... E a ideia do... Eu até me perdi na linha. Tá piorando. Você sabe, né? Tá piorando. Ganhou dinheiro no ano. Então, eu não ganhei. Mas... A ideia não é por dinheiro. Essa é a ideia. O... Sei lá. É pra você poder aprender mais. Sei lá. Pegar um emprego melhor, talvez. Ou fazer tal coisa que você consiga. Tipo, contribuir pro... React nativo do Facebook. Pintou a proposta de... Sei lá. Fazer uma entrevista com os caras. Tipo... É uma ideia. É... Eu não ganhei nada com isso. De dinheiro. Mas eu aprendi... Eu tenho... Ganhei um conhecimento que eu pude contribuir na parada do Facebook, saca? É... É... Então, é isso aí. Eu... Sei lá. Eu não faço muitas coisas por dinheiro, não. Mas é... Essa é a ideia. Tem alguma outra pergunta? Mais alguém? Mas eu também sou um moleque de 19 anos. Quando eu faço as paradas por dinheiro, eu não tenho conta pra pagar. Então... Deve-se em consideração. Exatamente. Oi. É... É... Meu nome é Helisson. Eu sou front-end developer. É... Eu queria saber... Que você... Você comentou sobre ler livros, ler muitos. Você aconselha algum livro? Quais são os livros que você aconselha, assim? Pra front-end? É... Tem um livro que eu gosto muito. É... Uns amigos meus escreveram. Que é coletânea dos... Do... De front-end. É... Não... Nenhuma... É... Não é iniciante. Dá uma pincelada em vários assuntos. E eu gosto muito. Meu livro favorito. Meus dois livros favoritos são o Clean Code. Que tipo, independente do que você tá fazendo. Acho que o Clean Code é meio que uma bíblia. Seja front-end, seja back-end. Te ensina a fazer as paradas de maneira correta. E tem o... Pra JavaScript tem o Segredos do Ninja, do John. Que é... Cara, é muito bom. E tem o livro do Douglas, que eu lembrei agora. Que é o... Só que ele tá desatualizado. Então, é melhor pegar o... É... Esse tá um pouco desatualizado. Quem que falou? Fala no microfone, por favor, gente. É... As partes boas do JavaScript. É... Esse livro tá um pouco desatualizado, porque ele saiu muito... Muito... Muito tempo atrás. Antes do Eqmascript 5. Tipo... É... E hoje em geral, a gente já tá andando pro Eqmascript 7. E o Eqmascript 6 nem tá sendo formatado. Quer dizer, tá começando a rodar dentro de alguns navegadores. Então, tá um pouco desatualizado. Eu te recomendo... Lembrei agora. É... É... Pega o meu contato ou manda mensagem no Facebook. Não tem nenhuma parada. Tá em casa também. Só manda mensagem. Respondeu? Ok. Valeu. Obrigado e parabéns. Aí, você falou mais sobre... Eu achei muito interessante. Queria saber como é que funciona e qual o nome da ONG? Qual o nome da instituição? É... Não é uma ONG. É uma... Uma empresa sem fins lucrativos. A gente trabalha com pilantropia. É... E a ideia é, por exemplo, você sai do... É... Pegar jovens... Hoje em dia, o governo gasta muito dinheiro, por exemplo, com um jovem que entra dentro da faculdade e depois de um tempo, o jovem sai da faculdade. O governo gasta uma verba muito grande com esse jovem pra ele depois largar a faculdade. A gente poderia estar investindo nele e fazendo a faculdade que ele queria ter feito. Porque ele, no meio da faculdade, dá aquele gatilho assim, pô, não devia ter feito computação. Devia ter feito outra coisa. E aí, ele larga a computação e vai fazer outra coisa. A ideia da 3Days, que é a empresa que eu tenho em uma sociedade, é pegar esses jovens e botar... Você quer ser designer, vamos dar esse caso. Não que você queira ser designer, não sei. Você quer ser designer e você fala assim, pô, eu vou ter que fazer faculdade pra ter uma chance de mercado de trabalho. E isso já foi dois anos, saca? A nossa ideia é botar o cara que quer ser designer numa empresa, deixar ele dar o tapa da... A empresa dar o tapa da cara e ver se é isso mesmo que ele quer fazer. Botar, sei lá, 3Ds... É, deve ficar 3Ds lá. Ver se é isso que ele quer pra vida dele. Se ele não quiser, vai ser bom pra empresa porque a empresa vai poder ter uma mão ao mesmo tempo e se tornar uma empresa que seja algo que defenda, sei lá, a educação, sustentabilidade, coisas boas. E vai ser bom pra você porque vai ser uma experiência que você vai falar, cara, eu não quero mais ser designer. Vai e faz outra coisa. Então, essa é a ideia da 3Ds. Tchau, tchau.